Olá pessoal, hoje é a nossa terceira série sobre personalidades negras do Brasil homens e mulheres que contribuíram e ainda contribuem para a história do nosso país hoje nós iremos conhecer outras quatro personalidades são elas Elza Soares, Pelé, Aqualtune e Dandara vamos lá? Elza Soares, considerada pela BBC como a melhor cantora do milênio Elza nasceu em 1937 e consagrou-se como artista internacional aos 30 anos foi indicada ao Grêmio Latino em 2003 por conta do trabalho do Cox's ao Pescoço mas viu o álbum A Mulher do Fim do Mundo seu primeiro álbum só de inéditas lançado após mais de seis décadas de carreira tornar-se o seu trabalho mais premiado com o disco em que fala sobre racismo e violência doméstica a cantora recebeu o troféu APCA da Associação Paulista de Críticos de Arte o Prêmio da Música Brasileira e o Grêmio Latino de Melhor Álbum de MPB Pelé Edson Arantes do Nascimento veio ao mundo em 1940 em 1981 recebeu o título de atleta do século XX conquistado após uma eleição feita pelo jornal francês L'Equipe o atleta consagrou-se em 1958 na Copa em que o Brasil foi campeão mundial pela primeira vez e Pelé marcou seis gols criou e aperfeiçoou jogadas que levaram não apenas o seu nome como o do seu país para o mundo ganhando o apelido de rei da imprensa francesa em 1961 tornou-se embaixador para ecologia e meio ambiente pela ONU em 1992 embaixador da boa vontade da Unesco em 1993 embaixador para educação, ciência e cultura da Unesco em 1994 recebeu o título Sir Cavaleiro Honorário do Império Britânico das mãos da rainha Elizabeth II em 1997 foi considerado o maior futebolista do século em 1999 pela Unicef e ainda foi eleito o melhor jogador do século da FIFA em 2000 Aqualtune Princesa e Comandante Militar Nascida no Reino do Congo Aqualtune era uma princesa que ocupou um importante papel na sua terra natal Comandou um exército de 10 mil homens contra o Reino de Portugal defendendo seu território Derrotada foi vendida como escrava e trazida para Lagoas No engenho onde estava como escrava ficou sabendo da existência do Quilombo dos Palmares e fugiu para o local levando consigo vários companheiros Ali teria três filhos que se destacariam na luta contra a escravidão Ganga Zumba e Gana líderes do Quilombo dos Palmares e Sabina, a mãe de Zumbi A causa da sua morte é incerta mas seus feitos ajudaram a consolidar o Quilombo dos Palmares como refúgio dos escravos na colônia Dandara, esposa de Zumbi Os dados sobre a vida de Dandara são escassos e não há certeza se ela nasceu no Brasil ou na África Sabe-se que ela foi esposa de Zumbi e com ele teve três filhos Além disso, participou da resistência contra o governo português Lutando ao lado das tropas em que defendiam o Quilombo dos Palmares Igualmente, se opôs ao líder Ganga Zumba quando este quis realizar um pacto com o governo português Derrotado o exército do Quilombo dos Palmares para não ser pega pelos soldados coloniais Dandara preferiu suicidar-se atirando-se no precipício Assista os outros vídeos desta série sobre personalidades negras do Brasil Todos os episódios estão com os links disponíveis aqui na descrição Se inscreva no canal Dê o seu joinha Compartilhe esse vídeo E lembre-se Todos os dias nós temos vídeos novos no canal Tchau, tchau!